Mas o retrato de agora é um Flamengo assustador de bom. Porque o time se resolve muito bem com a bola e não se resolve baseado na individualidade. O time cria situações para a individualidade aparecer. Salve, salve na ação! Vamos embora com mais um vídeo aí, né? Sobre o Flamengo, enfim, chegou o grande dia desse clássico aí, né? O Flamengo já com o pé e meio na final aí, com uma vantagem muito boa de 2x0. O Flamengo vai com força máxima para esse jogo. O Flamengo tem alguns desfalcos importantes. Também parece o joguinho com Ganso e Cano. Dois jogadores do Flamengo estão gostos de jogar, então sendo assim, é desfalco para essa semifinal. É uma ótima notícia para o Flamengo. E vale lembrar que também, né? O Cícero Meldo, jornalista da ESP, ele trouxe um dado estatístico em relação ao Flamengo. E é para a gente, Flamenguista, é irrelevante. Observa só o que ele falou. O Flamengo venceu o Flamengo 25 vezes na história por 3 ou mais gols de diferença. Se a gente for fazer uma conta de porcentagem, esse valor é um valor irrelevante. No final do vídeo eu fiz essa conta. Vou deixar você assistir. No final do vídeo você tem que assistir qual o valor da porcentagem, que é um valor irrelevante na história entre Flamengo e Flamengo. Dito isso tudo, Flamengo classificado, mais uma vitória e 2x0 na conta do Flamengo aí. Hoje de Pedro, enfim, saiu o gol do De La Fruz nesse jogo aí, né? Então, estoura o dedo no like aí. Se inscreve no canal também, para você não perder nenhum vídeo. Vídeo, postagem aqui sobre notícias do Flamengo, tudo aqui no canal, né? Tamo junto e é nóis aí. Dito isso, like e mais uma vitória. O Iguaçu tem jogada no meio de semana contra o Inter pela Copa do Brasil. Tem também Flamengo, tá? Para a gente acompanhar no sábado. Ficaria mais tranquilo ainda se confirmar a vaga que, por enquanto, é dele. Já conseguiu uma boa vantagem no primeiro jogo dessa semifinal, no último fim de semana, no Maracanã. Mas tem o atual campeão, o atual bicampeão do outro lado, o Fluminense, campeão da América também, campeão da Recopa. Enfim, um adversário muito grande. Fla-Flu, Fla-Flu é sempre muito impactante. Então, o jogo amanhã, 21 horas, Maracanã, confirmadíssimo. Nesse daí, não teve aquele sai pra lá, sai pra cá. O jogo sempre esteve confirmado no Maracanã. O Flamengo também teve a semana toda para treinar, sem nenhum tipo de grande problema, assim. Tinha alguns jogadores ali, talvez uma dúvida ou outra se poderia contar, por exemplo, com o Gabigol. Mas já no início da semana treinou junto com o elenco, voltou, recuperado de lesão muscular. Ficou fora do primeiro jogo, então vai ser relacionado para essa partida. O Ayrton Lucas e o Pulgar tinham ali algumas dores musculares também. Estão de volta, treinaram nesse meio de semana. Então, o Tite vai ter força total para esse segundo jogo. O Flamengo pode perder por dois gols de diferença, que avança a sua sexta final consecutiva de campeonato carioca. Do outro lado, o Fluminense, buscando aí o tricampeonato, que não vem desde a década de 80, tem alguns problemas. O Thiago Santos foi expulso no primeiro jogo, não joga. Por exemplo, o André, ele retorna, é um bom sinal, para o Fernando Diniz. Então, fica a dúvida ali. Quem entra no lugar do Thiago Santos? O Manuel? Pode ser uma opção. Entrou na primeira partida, tem essa possibilidade? Mas ele ainda não vai contar, por exemplo, muito provavelmente com o Samuel Xavier. Um problema na panturrilha. Não jogou a primeira partida, mas aí entra o Guga e não deve ter a opção. Tem uma questão na cabeça. Ano passado, o Flamengo venceu o primeiro jogo por 2x0. No segundo, aí numa decisão, deu o Fluminense por 4x1. Mas o Flamengo, esse ano, muito mais seguro. Levou apenas um gol em 12 jogos. Bruno, Mari. Valeu, Pedro. Obrigado, viu? Continua aí com a gente para a gente falar mais sobre esse Flá-Flu. Olha aí, Mari, o Pedro, hein? É em português, já que você não aprovou. É Flá-Fluz. Flá-Fluz. É Flá-Fluz. Flá-Fluz. Como que a gente fala? Essa hora do intervalo aqui é sempre boa, né? Não é, Fer-Fluz? Flá-Fluz. 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 Flá-Fluz é um ai. Jesus, já diria Lamartine Babo. Está no hino, inclusive. É. Se está no hino, se Lamartine Babo definiu assim... Pronto, definiu. Imposta correta é essa. Certo, Mari? Pedro, em Flá-Fluz tem 17 jogos, 9 como titular, 5 gols e 1 assistência. Eu acho que do lado do Flamengo não tem nenhuma... nenhum debate... quer dizer... Não há um... grandes... estou pensando enquanto eu estou formulando a pergunta. Grandes debates sobre a titularidade de Pedro, de Arrascaeta, do De La Cruz, de Pulgar. Você tem menos questões pensando aí no campeonato. Em dois debates para daqui a algum tempo, mas hoje não. Não tem muito debate acerca do Flamengo nesse sentido. É o Gerson... Gerson e Gerson, são os debates. Como vai ser daqui a algum tempo, o sem a bola, quando o campeonato exigir muito, o sem a bola, porque é preciso destacar isso, né? O campeonato carioca tem exigido mais dos grandes agora, mas daqui a algum tempo é que ele vai exigir mais mesmo, né? Porque ele não, ele e o campeonato carioca não. O calendário, porque começa o jogo de libertadores e o jogo de campeonato brasileiro. Mas o retrato de agora é um Flamengo assustador de bom. Porque o time se resolve muito bem com a bola e não se resolve baseado na individualidade. O time cria situações para a individualidade aparecer. E sem a bola é espetáculo. O Flamengo é espetacular sem a bola. Todo mundo sabe muito bem o que fazer para proteger a defesa. E como ganhou possibilidades, né? Como ganhou alternativas. O mercado do Flamengo foi muito bom. Porque vem com o Delacruz, aí depois vem com o Vinha e vem com o Ortiz. Então ele foi ganhando outras opções que realmente... Eu já tinha esquecido até do Vinha. É? É. O Pedro, até o Marra falou uma coisa que me chamou a atenção, né? Sem a bola é um espetáculo. E é, né? Agora o torcedor rubro-negro, ele cobra esse espetáculo com a bola. Pelo menos sempre cobrou, né? Mesmo de equipes vencedoras. Existe, assim, essa discussão, esse tipo de cobrança? Ou a nação está satisfeita com o que o Flamengo faz com a bola? Acho que a cobrança da nação para esse ano, Bruno, é mais para vencer mesmo, ser um Flamengo competitivo. E é isso que o Tite está entregando. Porque depois daquele 2023 tão fracassado, com tantos jogos até displicentes, o torcedor rubro-negro estava com saudade do time competir. E já falei muitas vezes, né? A gente ali no Maracanã, a gente fica na tribuna muito próximo a torcedores e dá para observar muito bem as reações. Os torcedores vibram muitas vezes com carrinhos, com desarmes. Gostam de ver o Flamengo competitivo. Sabe quando o baque? Na frente, uma coisa está ligada à outra, né? O time competitivo é aí na frente, tem muito talento para resolver. O Flamengo nunca deixou de mostrar talento na frente. Mas faltava essa competitividade muito que estourava atrás. Então agora, com essa segurança pela consequente competitividade, então acho que o torcedor está satisfeito. E uma coisa entrega à outra, como um dos golaços aí, que teve aquele golaço de cebolinha contra o Botafogo, se eu não me engano, ou o próprio Fluminense, né? Foi um 2x0. Foi contra o Fluminense. É que o Fábio não segura, né? É, duas jogadas de calcanhar, o Delacruz carrega a bola, Pedro, a Rascaeta, e aí é batido de cebolinha. Aquilo é um espetáculo com a bola. É, é um gol que a gente para para fazer aquele momento de silêncio no Sport Center. Ô Cícero, mas se... Para dar uma informação, que é o seguinte, eu estive fazendo uma pesquisa, a torcida do Fluminense preocupada aí, porque o raio não cai duas vezes no mesmo lugar, tem que ganhar de três gols de diferença novamente, como foi no ano passado. Em 25 vezes, ao longo da história, o Fluminense ganhou de três gols de diferença do Flamengo. Seja 3x0, 4x1, 5x2, 25 vezes na história. Se serve de alento para a torcida tricolor, eu não sei. É que, é que assim, se tem um time, se tem um treinador, se tem um elenco capaz de fazer isso, é esse elenco vencedor do Fluminense. O problema também, Pedro, é que do outro lado está um elenco que está se formando exatamente que não cede gols, e aí a ideia também é não tomar exatamente esses três gols de diferença, né? É, o Flamengo tem sido quase intransponível nesse sentido, né? Porque contra o próprio Fluminense, no último fim de semana, foram quatro finalizações só e duas no alvo, se eu não me engano, assim, não chegaram nem a ameaçar. Você viu uma do Diogo Barbosa completou meio por cima, acho que nem chegaram no alvo, na verdade, foram quatro finalizações e nenhuma no alvo, se eu não me engano. E outra do Arias que tentou, e teve, o Cano teve uma finalização que ele tentou, nem sei se contou como finalização, na verdade, no scout, que ele tentou ali da intermediária, de longe, um chute, aí levou até uma bronca, não lembro se foi do Ganso ou do próprio Felipe Melo, porque o Fluminense não estava conseguindo mesmo penetrar na defesa do Flamengo, então teve muita dificuldade, então está muito bem trabalhada essa defesa, está muito bem agrupado o Flamengo ali no meio de campo, fechando bem a área, que era o problema do ano passado, né? O Flamengo era muito alvejado ali na frente da sua área e agora é muito difícil você conseguir finalização. Então o Tite está fazendo um trabalho realmente impressionante, tem o Diniz do outro lado também, enfim. Agora o Cícero aí está concorrendo bastante com o Cano, está impressionante nesse ano e pelo visto ele está absorvendo lições do Fernando Diniz, né? Começa na lateral direita e vai parar na ponta esquerda, meia esquerda depois, então é um jogador polivalente, como diziam os antigos. Está em ab... Vou perguntar diferente. Fala, cara! O jogo está aberto ainda para qualquer uma das duas equipes ou acabou? Não, acho que acabou não dá para a gente falar, mas eu acho que o Flamengo está com um pé e meio na final. Eu acho que é porque muita gente vai relembrar do ano passado e é natural, mas eu acho que as coisas são completamente diferentes. Fernandão não concordou não, está abrindo o bracinho. Acabou de dizer que era 99%. Mas para mim é 99%. Um pé e meio é 99%, não é? Não mais, pô, só fica fora o dedinho. Vamos lá, então aqui, aqui embaixo é a semifinal. O que seria um pé e meio? Bota aí, levanta aí, por favor. O que é um pé e meio? É, quero saber, pô. Um pé, aqui, ó. Ah, agora ele te lascou, Fernandão. Agora, ele quer mostrar o Jordan dele, ele quer mostrar. Olha lá, parece que é a pausa aqui, ó. Parece o Michael Jackson, na verdade. Aí sim. Eu acho que as coisas são diferentes, porque no ano passado era um Flamengo completamente diferente do que é hoje. Era um Fluminense que vivia um outro momento em relação a hoje. Eu acho que o próprio Fluminense era um time mais organizado, era um time mais intenso, era um time que conseguia trazer o jogo muito pra si, ter muito a posse de bola. Tanto que no primeiro jogo, que o Flamengo vence por 2x0, teve a questão da expulsão do Léo Pereira, que não aconteceu e que poderia ter sido expulso. Teve um lance perigosíssimo do Arias quando estava 0x0, que se eu não me engano o Santos faz uma baita de uma defesa. Então, o jogo se desenhou mais no segundo tempo. Mas além do Fluminense não ser aquele Fluminense, o Flamengo, acho que esse é o ponto principal. O Flamengo não é aquele Flamengo. Aquele Flamengo de 2023 tomava gol todo jogo. Era um time desorganizado, era um time sem intensidade, era um time que não competia. Esse Flamengo de hoje é absolutamente diferente em todos os setores do campo e fora dele também. Porque você tem hoje um treinador do tamanho do Tite, e eu falei isso quando o Tite estava para vir. Pode falar o que for. O Tite é maior do que qualquer atleta desse elenco do Flamengo. Você é forte, hein? Ele é maior. Ele é maior, inegavelmente. Então as pessoas sabem, elas olham para o Tite, essa rapaziada que está lá, e vê um cara que por mais que não tenha conquistado uma Copa do Mundo com a seleção brasileira, extremamente vencedor. Você escuta o que o cara fala, né? Não tem jeito, cara. O cara fala tudo. Você pode, ah, eu acho o A, mas o Tite veio e falou que não é A, que é X, pelo menos ele vai colocar uma pulga atrás da torelha. Fernandão, o que é que muda com o retorno do André, volante do Fluminense, grande parceiro novo. Beijo para você, Andrezinho. Felicidades pelo casamento, irmão. O que muda com a volta do André? Muda muito. Muda muita coisa a volta do André, até pela parceria do André com o Martinelli, no centro do campo do Fluminense, que vem dando certo já há algum tempo. Mas eu estou com o Flavinho, é muito difícil o Fluminense reverter, porque o Fluminense não é o Fluminense do ano passado, o Fluminense ainda não conseguiu adquirir a força física, a qualidade física que precisa para colocar o seu jogo em prática. O Flamengo é um time competitivo ao extremo, não só competitivo, mas a palavra que mais reflete o Flamengo desse ano é comprometimento. Os caras estão comprometidos com o que o Tite falou para eles. E o Fluminense falou uma coisa aqui, que é fato, com relação ao Tite, ao entendimento dos jogadores, ao tamanho do Tite. Só que, na minha opinião, com relação à hierarquia, ao trabalho, não deveria ser assim. Para um time gigante, não sou um cara que tem um tamanho igual aos atletas ou maior para poder ser respeitado. Eu acho que com relação à hierarquia, se o cara está ali, é seu treinador, ele tem que ser respeitado igual. E que mundo? O Mundo de Bob, que é uma novela que tinha no SBT antigamente? Você falou que eu falei que não deveria. Ah, tá. Eu falei que não deveria. Você fica lendo o livro aí de Mata Tereza de Calcutá, que é muito legal, e fica querendo que vive no Mundo de Bob. Não adianta me agredir. Aqui é futebol carioca. Não adianta me agredir. Aqui é futebol brasileiro. O jogador fala aí, esse maluco aí vai ficar falando ali no meu ouvido, sabe nada? Nunca jogou em lugar nenhum. Você acha que alguém ia escutar o polonês lá, o que veio da Polônia? Gente boa. Paulo Souza. Você está falando de posicionamento em campo, tática, eu não estou falando disso. Não, que quando o cara fala, todo mundo... Ah, tá certo. Não, tá certo não. Pô, se o cara tem uma ideia legal, como o Fábio, vamos falar do Fábio. Fábio Matias, né? E aí? O Fábio não tem essa representatividade do Tite. Mas só está tendo porque está ganhando. Se estivesse perdendo, internamente, tu sabe como é que é. É fato, mas eu não estou dizendo que é. Deveria ser. Estou falando que não deveria. Entendi, Fernando. Entendeu? Entendi. Eu concordo com o Flavinho. É muito difícil o Fluminense mudar esse cenário. Até porque o Flamengo é uma equipe que vai fazer gol. É muito difícil o Flamengo não fazer gol. Só se o Fábio estiver numa tarde de GV. Não, e tomar três... Acho que o Fluminense vai ter muito trabalho. Pedro, põe pra mim, por favor. Eu vou entrar no debate do Gabi Casamento, só pra eu fazer a coisa certa aqui. Vamos pra um debate legal agora. Gabigol está à disposição do Tite para o jogo do final de semana. Não muda nada. Manter o Pedro, né? Absolutamente. Não tem como tirar. Não tem como tirar. Como o próprio Tite diz, o campo fala. E hoje, a mensagem que o campo nos transmite é de que o Pedro é titular absoluto. E não vou rodear não, GV. O momento que o Gabigol vai ter, para quem sabe permanecer no Flamengo e brigar com o Pedro pela titularidade, vai ser na Copa América. Porque eu acho que até lá, até a Copa América, eu acredito que o Pedro seja convocado. Agora, tem um porém. O contrato ainda não está renovado. E no meio do ano, daqui a três, quatro meses, ele já pode assinar pré-contrato pra sair. É verdade. Se ele estiver no banco, ele pode estar chateado de querer sair. É normal isso acontecer. O direito dele. O Gabriel é um cara que está habituado a jogar. E muitas das vezes, mesmo não estando em um momento maravilhoso, o cara quando tem bagagem, é um definidor como ele é. O cara joga mesmo quando não está muito bem tecnicamente. Só que o Pedro, ano passado e esse ano, em 2022 também, quando jogaram juntos, vem fazendo anos maravilhosos. E estou com o Flavinho. Titular absoluto. O Gabriel vai lutar pelo espaço dele quando tiver oportunidade. E que, infelizmente, vão acabar sendo menores as oportunidades. Porque o Pedro jogando bem, o Tite é um cara que gosta de manter bem a estrutura, não gosta de mexer muito no time. Ele vai entrar, mas não vai ter tantos minutos. E dependendo do jogo, da história do jogo, o time não vai ter um ímpeto tão grande em fazer gols. Enfim, está difícil para o Gabriel. E se ele quiser sair, é muito justo. Então, é isso aí, nação, mais um vídeo aqui para o canal, né? Vamos falar um pouco sobre esse jogo aí, né? Os resultados prováveis que levam o Flamengo para a final do estadual, né? Vamos dar uma olhada aqui. Quais resultados prováveis darão a vaga ao Flamengo a essa final do estadual, né? Então, tem três resultados possíveis aqui, né? Que dá a vaga para o Flamengo a final, né? Óbvio, obviamente, a vitória do Flamengo vencendo vai avançar para a final, empatando também avançar para a final e derrota por até dois gols da diferença, avançar para a final, né? E o único resultado que tira essa classificação do Flamengo é uma derrota por três ou mais gols da diferença, né? Caso isso aconteça, o Flamengo é eliminado. Então, de quatro resultados possíveis aqui, o Flamengo tem três resultados bastante assegurados aí. Vitória e empate por dois gols de diferença, caso tenha derrota, né? E é aquilo, né? Vamos embora com mais um feito aqui, caso o Flamengo avance para a final, né? O Flamengo busca a sua sexta final seguida de estadual, né? E pode alcançar um feito que aconteceu há bastante tempo, na década de 30 e 40, né? Então, nessa sequência atual, calma aí! Nessa sequência atual, o Flamengo, de 2019 a 2003, foi finalista, né? 19 e 20 e 21, foi campeão, 22 e 23, foi vencido para o Fluminense. Então, se você olhar, você está empatado, né? 20 e 21, Flamengo campeão, o Fluminense vence. 22 e 23, Flamengo vence, vence campeão, né? E agora, podemos ter o desempate, óbvio, a gente vai para a final, mas até o desempate. A última sequência que o Flamengo teve seis finais seguidas, foi na década de 30 e 40, né? 37 a 44, o Flamengo foi a final. E esse, com o Sagrônio, é campeão, uma, duas, três, quatro vezes, e quatro foi vice, né? Então, o Flamengo foi oito vezes a final, tá? 37 a 44, oito vezes, quatro vezes campeão e quatro vezes vice, né? E eu só queria focar em um ponto aqui, bem rapidinho. O Cícero Melo, né, que é um excelente jornalista, ele citou ali que, na história, o Fluminense venceu o Flamengo por três ou mais gols, né? 25 vezes de quantos jogos possível. Eu fiz uma pesquisa aqui no Google, que, até o momento, né, o Flamengo e o Fluminense já se enfrentaram 380 vezes. O que que é 25 vezes de 380 jogos? É nada, eu fiz a porcentagem aqui, esses 25 vezes. Ah, o Fluminense venceu o Flamengo 25 vezes por três ou mais gols. 25 vezes equivale a 6,57% do total. 6,57% do total de jogos que aconteceram entre os dois times. 380 foi o total, 25 vezes foi o que o Fluminense conseguiu fazer três ou mais gols. E a porcentagem disso equivale a 6,57%. Isso não é nada, não é nada. Ah, beleza, o Fluminense pode se segurar nisso. Pô, mas se você pegar a quantidade de jogos que o Fluminense fez três ou mais gols, e comparar com o número de jogos, é uma coisa irrelevante. É uma coisa irrelevante, né. Sendo assim, dito isso, né, 2x0 Mengão novamente, não leva algum, pense mais no clássico e avança para a final, né. Se o Fluminense continua com esse tabu de 13 clássicos, 13 clássicos, né, sem lice. Então é isso aí, tamo junto, e a nós. E deixe seu palpite nos comentários, seu like. E deixe seu palpite nos comentários aqui. E deixe seu palpite nos comentários aqui.